e Expresso Adamantina, nova frota de ônibus rodoviários, comil o campeão Invictus DD, a rádio ônibus foi conhecendo os veículos, o ônibus com serviço black, ônibus cem por cento leito, com poltronas leito cama, no total são seis veículos novos, seis ônibus de dois andares. Serviço black, o ônibus mais luxuoso, pintura diferenciada, trinta e duas poltronas. Opção leito cama Conectores USB individuais, ar-condicionado, Wi-Fi, sanitário, TV e câmeras E claro, eu dirigi um desses veículos. Além de todo o conforto para o passageiro, toda a sofisticação, na hora da operação dos veículos, também pude conferir o conforto, o espaço destinado ao motorista ali, com facilidade de acesso a todo o painel de instrumentos, realmente uma ergonomia favorável ao profissional condutor. Ampla visibilidade, o chassi Mercedes-Benz pude também notar a suavidade, passando por vários obstáculos ao longo da rodovia. Um veículo que proporciona muito mais suavidade, conforto ao motorista e todos os passageiros. Música 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 O câmbio não é automático, mas as trocas de marchas são suaves. O veículo realmente responde muito rápido, controle total nas mãos do profissional. Música 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 Primeira rádio ônibus do Brasil do mundo tem a grande honra de estar aqui no interior de São Paulo, nessa terra que eu gosto demais, saindo de São Paulo, diretamente aqui para essa região maravilhosa, para conhecer de perto esta novidade que está sendo já a grande sensação da linha rodoviária. E para falar dessa empresa que gradativamente está fazendo a diferença no transporte, está o Lincoln aqui com a gente para conversar um pouquinho e mostrar para você como viajar de ônibus é muito bom. Lincoln, seja bem-vindo ao microfone da rádio ônibus. Muito obrigado pela presença, pela visita. Bom, nós aqui adquirimos aí recentemente seis duplo deckers, né, da Comil, na versão Diamond Class leito total 160 graus, um conforto extremamente superior para os nossos clientes, e também agora estamos lançando o serviço black, né, o leito cama, né, a poltrona leito em 180 graus. Os carros aí, é um conforto inigualável. Qual é o site para quem está interessado em conhecer o serviço? Meus amigos, e claro que para conduzir uma máquina como essa, com total tecnologia, nós estamos falando da tecnologia Mercedes-Benz, aliada à carroceria Comil, o profissional, o motorista, que tem que fazer isso, imagino eu, com paixão, com profissionalismo, e o Dinael, primeira vez que eu falo estudo na minha vida, vai falar com a gente aqui. Dinael, seja bem-vindo ao microfone da rádio ônibus. Obrigado, Henrique, é um prazer aqui estar com você aqui, e falar um pouco, né, do que é ser um profissional dessa área. Quantos anos de profissão você tem? Na área de ônibus, cinco anos. É novo ainda, começando praticamente, mas tenho certeza que você faz o que gosta. É isso, Dinael? Tem que fazer o que gosta e com prazer, né, é muito amor, que trabalhar com ônibus é um prazer, porque você sai numa viagem aí, todos os dias é com 45 passageiros, são crianças, são mulheres, boas, boas, todos querendo chegar no seu destino bem, né. É gratificante quando você chega numa rodoviária, como é que nós estamos aqui, e você vê os abraços, os encontros, os amores, às vezes a saudade, né, de se presenciar isso, é legal isso? É legal, é muito prazeroso ver isso. Entendeu? E a gente vê isso todo dia, e lógico, junto com a empresa que dá essa oportunidade pra gente. E falar nisso, você tá dirigindo uma máquina zerinho, novinha, novinha, Mercedes, Benz, como que é pra você ter um carro desse em suas mãos, com toda a tecnologia à sua disposição também? É uma responsabilidade enorme, né? Muita responsabilidade com um carro desse, e um valor na balada, como se fala, é um prazer imenso, entendeu? Lógico que a empresa dá o suporte técnico, entendeu? Isso é muito importante. De Nael, de Nael é baixinho, né? Não é, eu não sou tão alto, mas ele não é mais alto que eu, dirigindo um veículo desse tamanho aqui. Quando o pessoal da sua infância, que você mora aqui pertinho, né, o pessoal lá do seu bairro, da sua casa, vê você com uma máquina dessa daqui, o pessoal se sente orgulhoso também? Acho que sim, né? Eles não falam não, mas acho que sim. Acho que pelo menos minha mãe e meu pai, sim. Meu filho também. Mas é isso daí. É um prazer imenso ter essa profissão como motorista rodoviário. E você, já viajou com a Expresso Adamantina? Conte suas experiências de viagem. E pra qual cidade você gostaria de viajar com a Expresso Adamantina? Rádio Ônibus. Cinco anos no ar. A sua verdadeira companhia. Se inscreva no canal. Acione o sininho. Deixe o seu like. E compartilhe esse vídeo. E compartilhe esse vídeo.